Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Onde estamos aqui com a nossa série... Vai Zô Não, é tua vez É minha vez? Por que sempre é eu, cara? Por que sempre é eu? Porque a tua voz é melhor Não, então tá bom, então vamos lá Isolados, 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 nós tá lascado pra dar mais esse bicho Vai, vai Vai galera, nós vamos tomar esse bicho aqui Mas antes de eu tomar esse bicho eu vou mostrar Mega, vem cá Você tá invisível, cara Eu? Não, para aí, para aí, para aí Você tá invisível, cara Você tá com... É sério Pra mim, você tá aparecendo Não, eu vou tirar até... Vem cá, vem cá que eu vou tirar a print Desse, desse aqui Mesmo que a gente perca o bicho Pera aí Vou tirar a print disso aqui Pera aí, volta aqui Aí, ó Mega Lodon vai... Ó, olha lá Pera aí, segura aí Vamos lá Pronto Show de bola, cara Olha lá Ah, vamos lá então Galera, hoje nós vamos tomar... Ali, ó, já tá bugando a pedra Já bugou, já bugou? Não, mas ele vai sair dessa pedra Vai, vai Senta flechada Senta flechada Tá bem que ele bugou nessa aí Se ele sair pra cá Saiu, saiu Tá dando flechada Bugou, bugou, bugou Já era, já era Tá dando 4 de dano, por quê? Ah, 19 Pra mim tá aparecendo 19 Aí, caiu, caiu Show de bola, galera Primeiro bicho do mexicano aqui Ele come manjoguerra Aquelas frutinhas roxas Pode pegar um monte Eu vou lá pegar Eu vou pegar aqui também Oh, ali tem água, ó É onde tem água? É reto aqui, ó Onde eu tô indo, ó Perto da base? Aham, ali atrás, ali, ó Ah, tá de brincadeira Que tem a base Perto da base aqui Nós tá morrendo de sede Não, não é perto Perto, perto A gente tem uns 200 km lá Uns 340 km, mais ou menos Pegar um barco, um avião Um navio, um coisa Né? Ah, tu vai ter que vir mais pra cá Pegar Pra mim poder chegar na água Ah, mano Tá de brincadeira Ah, não é Galera, eu vou lá Vou colocar a frutinha já O pessoal tinha falado o seguinte Metralha É o seguinte Tu tem que pegar Esperar a fome dele cair no zero Quase E depois pôr a planta, cara Mas independente Você vai ficar esperando a fome cair Então Já vamos colocar aqui Vamos ver, olha lá Já sobe rápido Como a gente tá no Nossa, fiz merda Não, brinca não, cara Comi o manacobel Ah, ela vai desmaiar Vai desmaiar, querendo Daqui a pouco, ela vai desmaiar, cara Mas não lembro de estar o gigante de pedra Ele não deve estar no mesmo lugar Não, ele tá Porque é o seguinte Quando a gente caiu A gente caiu e voltou No... volta um tempo Pra trás, entendeu? Deixa eu ver o nome desse bicho Aqui é o Megalossauro, né É isso, vamos ver Qual vai ser o nome Eu vou deixar o pessoal escolher Morelatops É isso, Morelatops Nome dele, né Vou deixar o pessoal escolher o nome Morelatops, é isso? More... Vamos ver se é assim Já apareceu Nossa, eu tô com medo De encontrar aquele Tô com medo de encontrar aquele gigante de pedra Tem couro aí? Não Eu tô indo pra água Não, eu também tô precisando ir de água, cara Ai, 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 ai Ele nasceu atrás de você? Aham Ah, mano Nossa, o bicho vai matar o Mega Eu tô com a estamina baixa Por causa da... Nossa, eu comi carne Eu esqueci que a carne A fome fica daquele jeito A fome não, a sede, né Sai, bicho Não, não Ele não vai matar você, não, Mega Eu tenho certeza Você é forte Você é forte Ai, eu vou morrer Cara, eu vou ter que pegar a couro aqui pra fazer E aí, meu jovem Tudo bem? Minha estamina não quer encher Nossa, mano Esse bicho corre demais, cara Onde que tem... Onde que tem coisa que você falou aí? Água? Não, vai ter que ser sempre no mesmo lugar Que a gente tomou aquela hora Nossa, mano Então eu vou lá, galera Galera, eu vou lá Eu tô sem água Ah, desmaí O bicho vai me matar Ah, mano Não Ah, mano Essas bichinhas aqui me enchem o saco, cara Sai daí, mano Sai daí Sai daí Sai daí Estamina 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 Recupera a estamina Recupera a estamina Ah, vou morrer Recupera a estamina Aí, morreu Recupera a estamina Aí, morreu Por que eu tô enxergando tudo vermelho? Você tá morrendo, cara Caramba, velho O que que tá acontecendo? Eu tô com sede Tô com fome Tô lascado Tô ferrado O bicho pegou você? Não Ah Ah, tá muito frio Não, mas tá frio Daqui a pouco amanhece Eu coloquei pra amanhecer rapidinho Deixa eu ir lá, galera Eu vou pegar Vou pegar água Gigante de pedra Eu tô vendo ele de rolezinho pra lá e pra cá E você tá trazendo pra base Ah, meu Deus do céu Ele tá indo pra base, cara Cadia Cara, e tem água aqui, ó Ele não bebe, cara Tem uma pocinha de água aqui, ó Não, essa pocinha aí não bebe Não, isso aqui é mentira, cara Tem uma poça aqui, ó Da hora aqui, ó Aí, ficou dia Ele transformou em pedra, né? Aham Aí eu vou lá tomar água, galera Vou arriscar Vou arriscar antes que eu desmaie, galera Não tá com as outras bolsinhas? Não tô, cara Deixa eu ver se eu tô Será que eu tô com a bolsinha? Tem que andar com as bolsinhas, viadão Já era as bolsinhas Já era Não tá aqui comigo, não Então tá no baú Tá no baú lá Esqueci no baú Tô vendo você ali, ó Vamo lá, vamo lá Ele é aquele ali, ó A musiquinha do Missão Impossível, cara Que eu ia falar pra você Tá difícil, hein Sai daí Sai daí Eu não quero metal, não Não quero metal, não Oi, é Você tem o bicho sem querer Aí tem água aqui Ah, tô com fome Ah não, velho É o pavão Ah não, não é pavão Ó, tem o pavão aqui Aê, ó Já tomei água Já tô comendo Já tomo daquele jeito Ó, já tá embrasado aí, ó Ó, o bicho de pedra É aquele ali, ó Qual que é aquele ali? Aquele ali que eu vou passar perto dele de novo? Igual da outra vez? Não, não, aquela ali, ó Ó, tá vendo essa pedra aqui? Da minha Da minha frente? Hum Cadê tu? É aquela pedra ali, ó Ah, já vi Ah, tá, entendeu Sai fora desse bicho É bicho forgado, velho Fica aí perto do nosso lugar Da nossa base, cara Ó, acho que o bicho lá já levantou, hein A gente precisa pegar couro, cara Será? A gente precisa pegar couro Qual que é o levo desse bicho aqui? 100kg aqui 112 112 é eu bater nele e ele mata nó, cara Tchau Tchau Onde é que a gente derrubou o bicho? Cadê? Aqui Poxa, ele já tá em pé Já tá em pé, cara Já tá em pé Cadê ele? Tá lá? Vamos lá Eu já vou fazer a cela dele Aí nós já vai pegar água Aí nós já deixa ele abastecido com água Só não posso matar ele, viu, Mega Caramba, onde eu subo? Traz ele pra perto da base É, traz ele perto da base Ah, a gente coloca água nele? É, deixa ele com armazenamento de água lá Ah, então é um dinossauro caixa d'água É lá É uma caixa d'água Deixa eu ver o que precisa aqui pra fazer Sela, preciso de madeira Trinta madeira já era Cadê madeira? Tem madeira aí? Deixa eu pegar madeira aqui Botar em homenagem a alguém Coloca aí Mega Gay Mega Gay é um nome propício pra ele, galera Acho que ficaria bacana Mega Gay Mega... Mega Levedão Não, qualquer coisa que seja do Mega, tá ligado? Vamos lá, galera Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Ah, madeira ali na frente, cara Aí eu vou lá, amor, porque tem algum bicho violento ali Deixa eu ver aqui Ah, madeira aqui, ó Ah, madeira, 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 madeira Que isso, cara? Ah Oxi Ô, louco, já tô com sede de novo, cara Já tô com sede de novo Deixa eu fazer a cela dele Não, não vou botar, botar Pronto, galera Deixa eu aumentar o peso O que que foi? Ah, depois os inscritos dão ideia pro nome do bicho aí Ah, no mínimo deve estar com um palhaçado o nome, né, não? Deixa eu pôr uma cela nele Que daí a gente já tem um bichinho aí Ele pega, ele pega a frutinha, eu acho também Tô chegando aí Comportamento neutro É, coloca neutro Vamos lá, galera Vamos colocar aqui Colocar a cela nele Pronto, tá com cela Agora é só ir lá buscar água Tá com cela Tá, aí Já tem cela já, mano Já tem cela Tem tudo aí que a gente precisa Deixa eu ver aqui O que eu não preciso Isso aqui eu não preciso Carne podre a gente vai precisar Isso aqui eu não preciso por enquanto Isso aqui eu não preciso Deus, metralha Isso aqui eu não preciso Não, pode ir, vaza aí Vai lá buscar água pra nós Deixa ele cheinho de água aí Colocar as flechas aqui Agora então Hum? Vou lembrar qual que é a pedra Que é o bicho aqui pra mim passar longe Caramba, velho Não dá pra guardar muita coisa nesses baús não Baúzinho fraquinho, velho Tem que fazer os armários É, vamos fazer os armários Deixa eu ver aqui Vou fazer uma geladeira aqui Pra nós pôr água, cara Água pra ficar fresquinha Ah, os canos, velho A gente dá pra gente fazer uns canos aqui, ó Vamos lá então Fica o aperto pra ele encher de água Tá, eu vou fazer uma dessa Uma dessa Uma dessa Fazer duas dessa Fazer uns par desse Como é que eu faço pra ele encher de água aqui o metralho? É? Você dá... Eu acho que é o botão... Ah, e agora? Eu tenho que ver aí, cara Eu acho que é o... O L2, eu acho Se eu não tô enganado Tenta aí pra ver Ou é só ficar na água que ele pega? Vê aí se apareceu Se encheu Essa barrinha azul aí Tá enchendo Tá enchendo É só ficar na água Isso Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tentar puxar o cano aqui pra frente da base Aqui, pelo menos pra frente Aqui longe daquele bicho Depois a gente puxa aqui pra cima Sabe que é aquela pocinha A gente consegue alimentar com água? Tem uma pocinha ali na frente, não tem? De repente, de repente Eu vou tentar... Cuidado aí que é um bicho de pedra aí Aonde? Onde eu passei aqui? Ah não, tá Não, não, não Não esquece Fiquei que tava perto aqui de mim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Cadê a pocinha Se a gente consegue... Essa água que tá nele Ele não bebe Não, não bebe Mas Não sei quanto tempo dura Era pra ter umas par de pocinha aqui Cara, tá secando tudo as pocinhas Cadê? Onde tem pocinha? Aqui, ó É uma? É uma aqui, não é? Hum, deixa eu ver Não, tinha uma bem perto da... Não, aqui não é Ou é Entendeu? Não, não é? Deixa eu ver se eu achou alguma pocinha Tem uma bem perto das pedras aqui, ó Tinha uma pocinha É, se a gente achar... Que isso, cara? Passou a menina invisível aqui, cara? Vai ter que puxar... Vamos puxar do lugar certeiro Cuidado aí, ó Cadê? Bicha aí, ó Bicha essa pedra aí na tua frente Não agrandou na outra, mais ou menos É, no lado ali, né? Onde é que tá aquele tatu? É Ah, então dá pra passar por aqui de boa Acho que... Vamos lá, vamos lá, galera Vamos puxar um pouquinho de água daqui Aqui, ó Puxar água daqui, ó Água já temos aqui, não? É, mas eu vou puxar água aqui, cara Senão a gente vai morrer aqui 750 de água Fazer meio alto assim Olha, eu com sede não tô tomando água aqui De frente com o bagulho de água, cara Coisa linda, velho O metrote tá jogando demais, né? Não, tá jogando demais, cara Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá, colocar aqui Pra dar uma flecha Tomar um bicho que voa e sei lá É bom também Tô fazendo aqui o som Pô, quando tu acertasse a flecha na cabeça Era que tinha que dar mais dano Como assim? No bicho Não, normalmente era pra dar, né? A lógica seria essa, mas Quem tem lógica no arco, cara? Não existe lógica no arco Ainda vamos domar aquele gigante pedra ali Não, nós vai, nós vai Sai ver, vixe Nós vai Nós é parrudo Nós é violento Sai daqui, pedra Sai daqui, pedra Sai, aí Show de bola Aí, eu tô levando cano pra nós aí, ó O gigante pedra é aquele ali, ó Tô levando água aí pra nós Nossa, vai ser um balai de gato Pra fazer esse cano pra subir lá pra nós Mas vai conseguir Não, mas eu tenho que puxar aqui, ó Não, mas eu tenho que puxar aqui Vou puxar até onde tá mais ou menos a reta da base Vai mais Ih Ih Pode continuar Tá bem que cano é de pedra, aquilo é de boa Vamos lá, vai, vai mais cano aí Olha só de onde tá vindo o cano, velho Olha só de onde tá vindo o cano Meu Deus do céu Vou pegar a coisa pra terminar aquela base É, gente Ó, galera, é o seguinte Como tá eu e o Mega aqui de boa Aqui, a gente O início sempre é difícil E o final sempre é mais difícil ainda É sempre difícil, galera Não tem jeito Dá mais com Com o cara ali Despreitando a nossa base Não, eu falo pra você Esse bicho aí vai dar problema pra nós Você pode ter certeza Vai dar problema pra nós Eu tenho certeza que esse bicho vai dar problema pra nós Vai querer quebrar cano É, o cano ele pode quebrar rapidinho Isso daí vai ser um problema pra nós A base é onde? Aqui? Já pode subir? Cadê a base? Na base tá... Vou aumentar minha estamina, cara Tô muito lento Deixa eu pegar mais pedra aqui A gente fazer mais cano, galera Ainda bem que só vai pedra no cano, né? Ainda bem que pedra é o que mais tem que andar Não, pedra a gente consegue Pô, eu vou subir água ali, galera Pelo menos ali a gente tendo água A gente fica sossegado, cara A gente não tem dor de cabeça e tal Deixa eu fazer mais uns caninhos aqui Fazer mão desse aqui E a base, ó Hum... Eu acho que é Só vim agora pelo esse morrinho Que tá vendo aqui? É só isso aqui Pronto, é isso Agora é só vim pra cá É onde? Então bota mais duas Mais dois cano aí Agora sobe reto Sobe reto? Deixa eu comer aqui Não, até... Agora é fome que eu tô passando Agora que a gente tá resolvendo o problema da água Agora é fome Calera! Depois o neguinho vem e fala Não, metade, é suave o servidor do deserto Não é não, cara Não é Imagina se fosse Tem couro aí Hum... Deixa eu ver aqui Não Tem... Tem 24 Mas deixa eu ver Antes de mais nada Eu preciso fazer um negócio aqui Fazer essa... Ah, tá Madeira Não, depois eu pego mais couro Pera aí Toma aí Não, eu vou pegar mais É só pra mim poder trancar os bichos Beleza Outro metralho vai fazendo encanamento Aí eu vou atrás de carne e couro Show de bola, galera Vocês viram aí Nós não é uma equipe aqui bem prendada Vai fazer tudo um pouco Deixa eu colocar aqui Não, o que que eu vou colocar a geladeira, cara? Eu vou colocando o cano pra usar E a geladeira Pronto Agora sim, ó Agora... Ó, Mega Onde é que vai? Tá vendo aí? Eu tô vendo Será que vai de boa? Nossa base já é logo ali, né? Caraca, já tô com sede já Nossa, a base é aí em cima Tu vai ver o nome do bicho Vamos esperar fazer Deixa eu pegar mais pedra aqui A gente tá terminando, galera Vamos fazer aqui encanamento De boa Sem pressa Vocês estão ligados O pessoal Tinha dado a dica o seguinte Meta, o pessoal gosta de ver o início A evolução e tal Então vamos ver a evolução, cara Vocês não querem ver a evolução? A evolução Eu sou o Uga Como eu sou o Uga Eu vou levar o bicho Pra tirar o couro E a carne em casa Não, não É, o cara É, mas é Como é que fala? É, tipo Hardcore, né, mano Hardcore, não Pega o bicho Mata Perde em casa E boa Cara, cadê a nossa base? Deixa eu ver se tá ali Deixa eu ver se é aqui mesmo Nesse lugarzinho aqui É aqui mesmo, cara Nossa Vou ter que puxar cano pra caramba Aqui agora Vou ter que puxar um cano Pera aí Coloca aí, Max Aqui tinha uma aguinha Tá de brincadeira que tinha água aí Não, 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 não É só miragem É, miragem É, como é que fala? Atuação, não me engano Arrigação de pedra Vamos fazer isso aqui Vai ter que puxar cano Beleza Deixa eu ver aqui Qual que saiu aqui Puxi O que foi? O bicho sumiu Que bicho? Eu tinha matado Brincar não, cara Ah É, já vi que não dá pra matar o bicho Ficar querendo arrastar Será que eu tô com sede Eu acho que vou morrer de sede Ainda bem que é só pedra, cara Se não fosse só pedra Vou ter que achar outro bicho Daqueles lá Qual bicho? Tem um bicho com água aqui Aquele pernudo Que é bem facinho de matar Ah, entendi Que lá é Deixa eu ver aqui, galera Se a gente consegue puxar aqui o cano Vai, cano Vai Vai, filho da mãe Ai, meu Aí, ó Rapaz Esse negócio de cano aqui Dá um trabalho, velho Não vou fazer mais cano, não Deixar pro Mega pegar no cano Oxe É óleo O que? Ah, tem uns que soltam óleo O canguru fica preso na Na bolhadeira? Não sei Tenta aí Nós tá na fase experimental, galera Faz de tudo aqui no experimento Aqui, vamos ver se tá certo Ah Cara, ó a água chegando aqui perto, velho Olha só Tubulação, cara Tem que acertar a bolhadeira pra ele ver, né Agora eu sei Agora eu sei O que os caras que fazem encanamentos Essas coisas passam, mano Nossa Vai ser complicado, hein Vai, mano Coloca o cano lá Vai Tô pesadão, velho Tô pesado, velho A culpa é sua, cara Vai, vai Abra o inventário aí Nem inventário tá abrindo, mas Tô pesado Nenhum Nenhum você conseguiu tomar, né? Aí Qual que pega mais couro? Machado ou lá? Machado Machado Sempre é o machado que pega mais couro Deixa eu fazer um aqui É couro peludo É, couro peludo Você vai ver o couro peludo daqui a pouco Galera, deixa eu levar lá Apareceu aqui Deixa eu levar lá Ô, metrário, com essa água aqui O meu personagem tá morrendo de sede Aí, cara Já tem água Caraca, já foi 21 minutos já a gente falando Não, a gente vai aqui só no esquema aqui Nossa Apareceu Apareceu coisa ,não-não-não,não-não-não eu não falou nada aguenta firme ai 400 dias ai só Vou colocar a geladeira de qualquer jeito Tô indo, tô indo, tô indo Vai ter água, vai ter água Vai ter água, cara Eu também tô morrendo, água Eu quero ver não entrar Não vem água até aqui Aí, ó Refrescante, hein Gostoso e refrescante Agora é só botar as mochilinhas aqui, né É, botar as mochilinhas Senão a gente sobe Eu vou pôr dentro da nossa base Essa água aí, pra nós beber dentro de casa Não é enjoado, filho Não é qualquer coisa, não Nós bebe água dentro de casa Já vou colocar mais uns dois Só pra sobreviver por enquanto Não, aqui sobreviver o que, filho Nós é maior bebê de água agora Nós bebe água pra caramba agora Vou colocar aqui pra cima Botar carne no fogo Eu já preciso de uma dessa aqui mesmo, cara Deixa eu colocar aqui Já fica aqui perto Vamos lá Caraca, velho Aí, ó Aí, né? Olha onde é que tá aí na água Aí, ó Finalizei nossa casa Olha onde é que tá a água aqui pra noi É, como é que tu vai fazer atravessar a parede ali? Não, não sei nem atravessar a parede Vamos colocar aqui, ó Já era, ó Caraca, metralha Vai pôr umas foundation aí, ó Acho que petróleo, acho que faz a carne demorar mais pra estragar Pelo menos é o que eu li Eu acho Como é que é? Não, não é Eu sei que se tu botasse alguma coisa junto com a carne na geladeira Tem couro aí em algum lugar? Tem Aonde tem couro? Tá minha mão Dá o couro aí Que eu vou fazer mais umas torneiras e já era Cara, você tá invisível, mano Tá bem bizarço aí Só invisível Vou botar esse couro que vem esse outro couro aqui Couro não sei o que é Couro piludo? Madeira, madeira É o couro piludo Galera, eu vou terminar de fazer a torneira lá Vamos tá finalizando o vídeo Já tamo aqui só na jogatina, cara Não tem jeito Eita Opa, peraí Metralha meteu um bagulho de quatro ponta aqui Você não gosta de quatro ponta, não? Por que não pegou a mangueira de lá? Qual mangueira? Esse negócio que sai água aqui Não, já fiz mais aqui Vou ficar bebendo água aqui Eu já fiz tudo aqui, ó Aí, ó Mais um saindo aqui, ó Mais um saindo aqui Mais um saindo aqui Mais um saindo aqui Poxa, dá pra tomar um banhinho, ó Vamos tomar banho aqui, galera Ó, dá isso aqui, ó Vou até tirar um print desse negócio aí, ó Quer ver? Dá uma olhada aí pra vocês, aí A pena é que eu tô invisível Aí, galera, ó Fazendo a nossa A nossa torneira aí, ó, cara Não tem jeito Então, galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscreva no canal do Team Metal Tamo junto É nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês Mega, tamo junto Um abração pra todo mundo aí Senta o dedo no like Falou Senta o dedo no like